Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Esse é o momento pra ficar registrado aqui ó Primeiro o Marisal e eu não Tem que tirar o chapéu Pra minha casa não Pra minha casa não Só quem vai curtir até de manhã Canta assim ó Um bagaço só Um bagaço só Um bagaço só Um bagaço só Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Só quem do portão canta E vai, e vai, e vai, e vai Me tira a polícia Eu não quero ser um bagaço 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira Esse pau vai é uma loucura Tô batendo Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Saluteu, Aleman!